Música O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado se reuniu para debater as iniciativas em todo o país de negócios sociais com interesse no desenvolvimento sustentável. Durante o encontro, o responsável técnico do LEB, Laboratório de Inovação Financeira, explicou a missão do laboratório e destacou três pontos fundamentais para a sustentabilidade. A gente procura casar o mercado financeiro com questões socioambientais. O desenvolvimento sustentável é um tripé formado por três elementos que tem que andar em conjunto, ainda que circunstancialmente um se sobressaia ao outro. Eles seriam crescimento econômico, inclusão social e preservação do meio ambiente. Não é banal conseguir fazer com que essas três coisas se desenvolvam em conjunto. Ou seja, você gerar renda, você fazer com que essa renda seja distribuída por toda a população de maneira a incluir quem está fora do sistema nele e ainda preservar o meio ambiente. Isso é desafiador, requer ciência, estudo e trabalho. O gerente de programas territoriais da Citaui fez uma apresentação sobre os principais modelos de financiamento em negócios sociais, que segundo ele, garantem mais efetividade nos serviços públicos. A intervenção que estamos desenvolvendo com o governo do estado do Ceará se chama contrato de impacto social. É uma forma de mudar o pensamento sobre o uso do recurso do poder público para ter mais eficiência na entrega dos serviços, olhar muito mais para os resultados em vez de olhar para os processos, entregar melhores resultados para a população e para a sociedade como um todo, de uma forma mais eficiência e mais eficaz. A subdiretora do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado disse que é fundamental essa troca de conhecimento para a elaboração de políticas públicas eficazes no Rio de Janeiro. A gente está trazendo experiências de como o país está pensando esse tema das finanças sociais, negócios de impacto, como pensar em formas de financiar esses negócios e quais as experiências que já estão acontecendo em outros estados. E o objetivo desse encontro é gerar massa crítica e também contato com essas ações para que a gente possa pensar em soluções para o estado do Rio de Janeiro, em termos de atendimento às demandas da sociedade, criando espaços para empreendedores e pessoas que têm projetos inovadores para que elas possam também trabalhar em parceria com o estado e conseguir resolver esses problemas na saúde, na educação, que já estão mais avançadas e maduras conforme foi apresentado aqui.